Você sabia que a cada 42 segundos alguém sofre um ataque cardíaco só nos Estados Unidos? As pessoas que sobrevivem podem desenvolver uma doença crônica chamada de insuficiência cardíaca. São mais de 6 milhões de americanos com custo de mais de 44 bilhões de dólares por ano. Em uma situação de falta de sangue, como no infarto, o tecido do coração morre e não se regenera, deixando uma cicatriz no lugar afetado. Com o tempo, o coração não consegue mais compensar essa perda e os sintomas começam a aparecer. Depois de 5 anos, mais da metade dos pacientes ou morreram ou estão sem fôlego. A Pluricel sabe que isso é um problema global que todos nós podemos enfrentar um dia. Nossa solução é produzir células cardíacas em laboratório e guardá-las congeladas. Assim, quando uma pessoa for hospitalizada por essa doença, o médico vai poder prescrever o uso das células que serão colocadas de uma maneira minimamente invasiva dentro do coração do paciente, melhorando o funcionamento do coração e a vida do paciente. Existem outras doenças hoje incuráveis que podem ser resolvidas pelo uso de células humanas produzidas pela Pluricel. Dessa forma, nós queremos melhorar a saúde das pessoas. Dessa forma, nós queremos melhorar a saúde das pessoas.